Olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, estou aqui para ensinar vocês a tocarem acordeon, certo? Já tem vários vídeos aí, quero agradecer a participação do pessoal e tem gente que tem mandado vídeos tocando e tem sido muito bacana que eu tenho dado dicas para eles pelo WhatsApp, Facebook lembrando que eu tenho disponibilidade da aula via Skype você que se interessar, estou aí as ordens para você, tá bom? a gente combina e fica forte em fazer olha só, com relação a baixaria que eu tenho visto mais dificuldade é para o pessoal, certo? deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem o pessoal tem embolado muita baixaria, tá? tem inventado moda e fazendo coisas aí demais e não tem dado certo até dá, mas eu aconselho não ficar inventando moda em baixaria fazer o básico por enquanto, enquanto você está aprendendo por exemplo, vamos lá no forró, por exemplo pega dois baixos, ó daqui a pouco eu vou ensinar uma música vamos fazer aqui em sol maior, assim, ó tenta, ó tenta fazer continuamente isso aí, ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 tenta afirmar isso aí, para na hora que você for fazer o solo você não embolar a baixaria com tecla entendeu? tem alguns metrônomos tem até metrônomo para você baixar no celular coloca o metrônomo e tenta tocar com o metrônomo porque uma das coisas mais feias que tem é você pegar e ver uma pessoa tocando e sair fora do tempo é muito feio isso, tá? às vezes a pessoa está fazendo o solo direitinho está fazendo tudo bacaninha, mas está saindo fora do tempo então, por favor pega o metrônomo, baixa o metrônomo vê um tempo que dá para você tocar a música nem muito rápido, nem muito devagar e treina em cima disso, ó simples, ó aí pode colocar o contrabaixo na frente, ó tá vendo? se for devagar, ela vira shot, ó nada de ficar fazendo não inventa a moda enquanto você ainda não está apto para fazer isso vamos lá ensinar uma música vou ensinar uma música do Mangabinha faixa de fazer, tá? e, ó deixa eu tocar a música primeiro para depois vocês me acompanhar, ó vamos aprender essa música aqui, ó e aí Tchau, tchau. Então vamos lá, a música é essa, vamos lá em andamento, velocidade 1, sol maior, o ritmo que eu acabei de ensinar para vocês, uma escalinha começando no ré e terminando no ré. Aí vai fazer o duplinho aqui, dó, dó e mi, si e ré, lá e dó, sol e si, fazer um duetinho. Aí mata no acorde de sol de novo. Ó, primeiro começa do dó, agora do sol, que é do si e ré. Depois volta no dó. Agora vamos fazer a outra parte da música. É o contrário agora, ó. Ó, voltando, hein, ó. Aí é o contrário que nós fizemos naquela hora, ó. Agora faz o acorde de ré. Acorde de sol. Deu para entender? Então, ó, de novo. Aí vai arrematar, ó. Começa do sol sustenido, ó. A música é um pouquinho, tem algumas diferençazinhas, mas eu estou ensinando assim para ficar mais fácil para vocês. Então ela vai ficar, ó. O ritmo que igual eu ensinei, ó. Ó, voltando, hein. Ó, voltando. Vai treinando aí Vai me mandando vídeos tá Que eu mostro pra vocês Depois você ouve O início que eu fiz direitinho E tenta fazer de volta Porque a gente as vezes ensinando Num andamento mais devagar A gente acaba deixando alguma coisa Passando despercebido Mas se você ir voltando o vídeo Vai dar pra você aprender Obrigado e bons estudos Abraço Obrigado